Olá meus amores, para quem ainda não me conhece, meu nome é Normeli e você está no canal Normeli e suas plantas. Bom meus amores, hoje eu trago para vocês esta belíssima folhagem que é a peperômia. Essa peperômia verde porque existe uma variedade muito grande de peperômia, mas esta aqui verde eu realmente cultivo bastante porque é uma folhagem belíssima, como vocês podem ver, com uma folhagem muito brilhosa, ela varia bastante o tamanho das folhas de acordo com o modo que você cultiva. Porque se você cultivar esta planta, levando o sol, ela vai atrofiar. Como vocês podem ver, eu cultivo a minha na sombra, então as folhas se desenvolvem bastante. Vejam a beleza desta folhagem, tem um brilho, não passei nenhum produto, nada, é o brilho natural. Inclusive, eu faço várias mudas, porque no decorrer do vídeo, não sai daí que eu vou te dar dicas de cultivo e como você fazer muda muito fácil desta planta. Aproveita, se você ainda não é inscrito no canal, não esquece de se inscrever, compartilhar com seus amigos e se estiver gostando, dá aquele joinha, que vai ajudar bastante o canal. Não esquece também de ativar o sininho para você receber notificações todas as vezes que eu postar um vídeo. Então, vamos ao cultivo. Gente, a peperômia, ela é uma semi-suculenta. Isso quer dizer que não é totalmente uma suculenta, mas é uma semi-suculenta. Então, o cultivo é parecido com o da suculenta. Qual é a forma mais parecida? É a da rega. Por quê? É uma planta que não gosta de substrato encharcado. Como vocês podem ver, o meu está molhado, certo? Porque eu fiz a rega hoje. Mas esta planta, ela passa oito dias tranquilamente sem rega. Se você ficar regando muito esta planta, ela apodrece, certo? Então, por isso que dizemos que é uma semi-suculenta. Porque o substrato não é um substrato igual o da suculenta. É um substrato mais compactado do que de suculentas, de cactos, certo? Mas você pode pegar um substrato de plantio, duas medidas, dependendo do tamanho do seu vaso, você vai colocar duas medidas de substrato e uma medida de areia, areia de construção. Então, você vai deixar um substrato mais arenoso. Para você ter um bom cultivo. Como vocês podem ver, a minha nascendo bastante folhagens novas. Esta daqui, para você ver o tamanho que ela está. Então, ela passa facilmente de cinquenta centímetros. Então, é uma planta que se reproduz muito fácil. Se eu pegar um galhinho desse aqui, cortar ele e colocar no substrato, ele vai pegar facilmente. E é assim que eu faço a multiplicação dos meus. Você pode ver que eu tenho dois aqui, tenho mais uns dois lá na minha área, porque eu acho uma folhagem muito bonita. Então, assim, de fácil cultivo. Pendente, você pode colocar nesse vaso de parede, mas também pode colocar como planta pendente, que vai ficar muito bonita. Então, meus amores, quanto a adubação, você pode colocar uma adubação que seja bem balanceada. Qual é essa adubação? Você pode colocar um NPK 10-10-10 para você obter tanto a folhagem bonita, como também você acelerar o crescimento dela, certo? Para você ter uma planta saudável. Mas, você pode colocar também aqui um bocache, porque ela gosta muito de adubação orgânica. Então, o bocache, a farinha de osso ou o humus de minhoca, ela vai amar. Eu costumo também colocar nas minhas uma adubação foliar. Como eu uso bastante a adubação foliar nas minhas plantas, então eu aproveito. No dia que eu vou fazer a adubação foliar, eu coloco em quase todas as minhas folhagens. Por quê? É uma adubação que rende bastante. Você vai adquirir uma adubação foliar de qualquer marca que você encontrar no mercado. Você vai diluir na água e colocar no pulverizador. Então, você vai pulverizar toda a folhagem. Tem vídeo no canal, se você procurar vídeos de folhagens, você vai encontrar, mostrando como fazer essa adubação. Mas, é bem simples e você vai ter essas folhagens muito bonitas. A Graunema, por exemplo, eu tenho um vídeo da Graunema. Se você for lá olhar, folhagens maravilhosas, belíssimas, e eu mostro como fazer a adubação foliar. Então, vale muito a pena você assistir para aprender e poder usar em qualquer planta que você tem de folhagens. Então, por isso que eu gosto de usar a adubação foliar. Mas, também, uma vez ou outra, eu coloco o bocache ou coloco o humus de minhoca. Certo? Então, não esquece que o substrato dela é o substrato que não gosta de encharcamento. Então, observe, antes de fazer a próxima rega, você dá uma olhada no substrato. Se ainda estiver molhado, você deixa ele ficar, realmente, sequinho para fazer a próxima rega. Porque, o que vai acontecer, vai apodrecer, vai ficar com folhas amarelas e, assim, você pode perder a sua planta. Meus amores, se você gostou desse vídeo, não esquece de dar aquele joinha. Se ficou ainda alguma dúvida, fala lá nos comentários que eu vou tirar todas as suas dúvidas. Tá, joia? Então, ativa o sininho para você receber as notificações e dá uma olhada na playlist. Eu vou deixar os outros vídeos para você dar uma olhada. Beijo no coração e até a próxima. Beijo no coração e até a próxima.